Música 7 fatos que você não sabia sobre Arlequina E aí nerds, tudo bem com vocês meus queridos? Ansiosos pelo filme do esquadrão suicida? Acham que já manjam tudo sobre Arlequina? Ex-psiquiatra, namorada do Coringa, doida de pedra e completamente fatal Harley para os íntimos tem muitos segredinhos que só os mais apaixonados fãs conhecem Harley King é um nome maneiro Você é fã mesmo da Arlequina? Mas, assim, fã de verdade mesmo? Você colocaria o nome da vilã na sua filha? Pois é, mas foi exatamente isso que o cineasta Kevin Smith, fanático por quadrinhos, fez com a filha dele E ela não se chama Harley não, se chama Harley King Smith Nome completo da Arlequina e só o sobrenome do diretor Kevin Smith já colocou várias referências aos gibis em seus filmes E até escreveu algumas histórias do Batman e do Demolidor Mas batizar a própria filha com o nome de uma psicopata? Tem que ser muito, mas muito fã mesmo Por enquanto, Harley King Smith já estreou em alguns filmes do papai E não deu sinais de que vai seguir a carreira do crime Era Venenosa e Arlequina, dupla sertaneja? A revista foi recolhida da gráfica e destruída E se sobrou algum exemplar deve estar guardado em um cofre Mas aconteceu Em uma realidade paralela, Era Venenosa e Arlequina formaram uma dupla sertaneja Na Elseworlds 80s, Page Giant, havia uma história em que ninguém menos que Lex Luthor Era o produtor musical caçador de talentos Entre os artistas, a inusitada dupla de vilãs de viola na mão A revista de 1999 acabou censurada pela própria DC Por trazer uma história onde um bebê Superman era colocado no micro-ondas Sinistro Mas não mais sinistro do que essas duas cantando Isso você pode ter certeza Ela já passou a perna no Batman Que o Coringa é doido, varrido, ninguém duvida Mas a nossa querida Arlequina já foi médica-psiquiatra formada E de repente, vai que ela tem cura? Foi pensando assim que o próprio Batman certa vez pediu a liberdade condicional da criminosa Na história, Harley tem seu pedido de liberdade negado várias vezes por um certo Bruce Wayne Do conselho diretor do asilo de Arkham Mas Harley se envolve com o ventriloquista Scarface Mas como uma boa sacana que ela é Entrega os planos da dupla para o Batman e para o comissário Gordon Convencido de que a doida agora está do lado dos mocinhos Batman pede a soltura de Harley O resultado? Bom, nós já sabemos Que vacilo, hein, Batman? Treinada pelas Amazonas Em uma das raras vezes que Arlequina andou do lado certo da lei Ela acabou sendo treinada pelas Amazonas nas artes do combate A ex-vilã arrependida chegou a visitar a ilha de Temisira E receber a aula de Atena O treinamento pesado e a companhia de outras mulheres Ajudou a manter a sua cabeça longe do Coringa Infelizmente, era tudo um plano da maligna vovó bondade de Apokolips Para conseguir novas guerreiras para Darkseid Ainda assim, Harley acabou trabalhando para a rainha Hipólita das Amazonas Para desbaratar o golpe e no final foi recompensada pelos deuses gregos Que boa menina, não? Ela já poderia ter aparecido nos cinemas Arlequina estava nos planos do quinto filme do Batman dos anos 90 Batizado de Batman Triumphant A vilã dividiria a tela com um espantalho No papel de Arlequina, os produtores queriam simplesmente quem? A Madonna! Até mesmo o Coringa de Jack Nicholson retornaria aos cinemas Na forma de uma alucinação do gás do medo do espantalho Infelizmente, o diretor Joel Schmacher pisou muito Mas tipo muito mesmo na bola com o filme do Batman e Robin O filme foi tão ruim Que o projeto de Batman Triumphant foi cancelado Schmacher nunca mais trabalhou na franquia E o próprio Batman ficaria longe das telonas Por sete longos anos E nós nunca vimos a Madonna desfilando por aí Vestida de Arlequina, não é verdade? Mas ela já apareceu em carne e osso No seriado de televisão Birds of Prey Não só Arlequina aparece Como também é a grande vilã por trás de boa parte dos problemas que surgem Na telinha, a psicótica namorada do Coringa Foi interpretada pela atriz Mia Sara Inicialmente, ela entra em cena como uma doutora Harley Quinzel E manipula os outros vilões Para se vingar da cidade de New Gotham Por manter seu precioso Coringuinha trancado na cadeia No final da única temporada do seriado Ela finalmente é desmascarada Surge vestida como Arlequina e... Bem, digamos que seu uniforme da TV é muito ridículo Ela está fora de Arrow justamente por causa do esquadrão suicida Falando em seriado Estava tudo preparado para a Arlequina virar a bola da vez no seriado Arrow Quando a Warner meteu a tesoura na cara dura Depois de uma breve aparição na segunda temporada do seriado Onde não mostra a cara, mas promete detonar Foi revelado que os produtores tinham grandes planos para Harley na série Mas uma ordem vinda de cima cancelou tudo em cima da hora E agora Arlequina vai brilhar somente nos cinemas Que pena hein, Arqueiro Verde Gata, Pirada, Perigosa Amazona, Inteligente e até Sertaneja Essa é a Harley Kim, vulgo Arlequina Breve no cinema e para sempre em nossos corações E aí, gostou de conhecê-la melhor? Comente, participe Não deixe também de curtir e enviar suas sugestões para os próximos vídeos Valeu nerds, até a próxima e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!